Música Bom dia! Bom dia! O sol já nasce na fazendinha! Bom dia! Fale! Falei! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia com ela! Bom dia! Que coisa mais linda! Bom dia! Sabador! Gente! Tô dormindo nada! Sabe? Não tem como dormir eu, marido, Ah, a gata na cama! Então, não tem nada! Não tem como dormir! Você tem o mal dormir! E pra completar ela quer dormir no meio da gente! Né? Bom dia! Sabador! Faz tempo que eu não faço vlog pra vocês! Acho que tem mais uns três meses! Dois meses que eu fiz o último vlog! Ai! Vou gravar um pouco do meu sábado pra vocês, gente! Era... O quê? Chulé! Era pra eu acordar cedo hoje, né? Porque eu gravo vídeo de manhã cedo! Só que como eu não tô dormindo direito de noite, eu tô com insônia! Não é só porque a água tá aqui, não! Eu realmente já tenho um mês e pouco que eu tô com essa insônia, mas é ansiedade, tá? E... Eu não tô dormindo direito! Então... Pra eu levantar, eu levo até cinco horas da manhã pra gravar vídeo! Então, pra eu levantar, tá dando trabalho! E como tá dando trabalho! Ai, vocês viram aí? Amanheceu com essa nebrina que vocês viram! Agora a nebrina tá passando e começou a chover! Na verdade, choveu a madrugada toda, né? E começou a chover! A outra já abriu a janela? Bom dia! Bom dia! Bom dia! E vamos que vamos, porque hoje é domingo! Então, hoje é preparo de feijoada! Vou tentar gravar, porque... Eu sei que eu tô devendo a gravação, como é que marido faz a feijoada! É porque ele... Eu faço assim, amor, quando você começar a fazer, você me diz! Quando eu vejo, ele já picou o mocotó na panela, já botou o tempero, já foi feijão, então... Eu acabo não gravando! Mas hoje eu vou tentar gravar um pouquinho, então hoje eu acho que o cardápio de hoje aqui vai ser rabada! Né? E eu não gosto de rabada não, mas gosto do pirão! Vai entender! E vamos acordar! Eu tenho que voltar à minha rotina, essa é a última semana de Ágata aqui em casa! Então... Ágata! Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha casa! Tá uma bagunça, eu preciso limpar a casa! Vovó! Bom dia! Ai, dia! Ai, dia! Mamãe, papai! Mamãe, papai! Mamãe, papai, xixi, cocô! Diga assim, diga as meninas que você sabe falar! Diga, eu já falo bom dia! Papai, mamãe, xixi, cocô! Quer mais que tu fala? Oi! É o quê? Ah! Quando você fala Ágata, ela responde é o quê? Pois é! Uau! Ela não fala obrigado, ela fala ok! Tá? Papai, mamãe, minha mamãe já vai embora, meu Deus! Eu vou ficar sem minha mamãe! Eu vou ficar sem minha mamãe! Porque minha mamãe já vai embora semana que vem! E só vem agora do São João! Vamos tomar café? Diga, vamos tomar café! Não, eu vou! Não? Vamos tomar mingau? Mingau? Ah! É? É ruim! Vou dar mingau à minha terrorista mirim Tirar essa calça, porque como ela não dorme coberta Então eu sempre coloco uma roupinha de manga E uma calça Eu falei à minha mãe que eu vou comprar até uma pijaminha pra ela Mas a mãe disse que não, que tem uns de Maria lá que eu deixo Então eu não compro roupa pra Ágata porque tem uns de Maria E a vizinha sempre dá roupa a ela Pio, pio Pio, pio Ó, é Essa energia aí que ela acorda às sete horas da manhã Né? Então vamos que vamos! Sábado, vamos! E eu não tava afim de levantar Aí é o lugar pra você entrar Vai tomar mingau aí dentro As condições na minha casa Meus potes Olha como é que fica Não fica mais arrumada Vai tomar mingau assim mesmo Tá bom Tchau E ela resolveu me ajudar, né? Tive que botar áudio em cima, gente Porque tava tocando música Mas eu tava ouvindo o Thiago Aquino Então, pronto, uma strike, né? E ela resolveu me ajudar aí Colocando os potes de creme no lugar que ela retirou Porque minha casa fica toda cheia de potes Vai acabar esse negócio que eu já mandei fazer os nichos, né? E a diversão dela é essa aí Tira, coloca, coloca, tira É dia todo reclamando com a Ágata Bote isso lá! Tira, coloca, coloca, tira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. minha vovó para dormir eu dei comida ágata ai eu ia lavar os pratos mas não tem água eu vou esperar a água chegar e eu espero gente que amanhã tenha água porque domingo aqui não a gente levanta o marido levanta cinco da manhã eu levanto em seis e começa o movimento da feijoada então ficar sem água ninguém merece ai eu ia fazer um pão mas o marido foi lá embaixo eu esqueci de mandar ele comprar fermento ele não vai mais descer porque a moto quebrou então vou ficar sem pão acho que eu fazia um cuscuz para tomar um café mais tarde vou descansar um pouquinho o almoço ver se essa garota dorme um pouquinho enquanto isso eu tô ali assistindo é uma minissérie nova aí do prime e vamos que vamos eu postei alguma coisa nas histórias sobre em relação ao instituto mix mas eu acho que vou fazer um vídeo separado falando como é que tá minha situação em relação ao instituto mix nada não é certificado ainda tá então vamos que vamos que a tarde vem gente e eu acho que vou fazer uma limpeza de pele aproveitar que não tem ninguém vou fazer minha limpeza de pele que eu faço toda semana vamos ver né se daqui para daqui a pouco essa preguiça que eu estou sentindo vai embora não vou fazer o cabelo ontem hoje porque eu fiz o cabelo ontem mas a minha limpeza de todo sábado vou fazer e quando sua amiga acha que sua neta dá uma bela modelo lili vou mandar roupinha para você e você tira umas fotos de ágata que eu vou colocar na minha loja olha o nível das fotos eu disse ela que ágata não dá para modelo porque a não ser se for a esposa que ela quer fazer do jeitinho dela agora se for mandar meu amor a dar risada e fazer uma pose é esse tipo de foto que você vai receber mas ficou tão bonito tocou até de vestido o 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